Sará o meu coração, oh Pai Toda a tristeza que está aqui, dentro do meu ser Angustiado com a alma triste, eu me encontro Mesmo gemido vou contigo estar, e sem palavras vou continuar O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo virá A tempestade logo vai passar, mas o meu barco não vai naufragar Ele balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar Ele fez o machado nadar, abriu o caminho no meio do mar Só Ele é Deus no céu e na terra E também no mar Sará o meu coração, oh Pai Toda a tristeza que está aqui, dentro do meu ser Angustiado com a alma triste, eu me encontro Mesmo gemido vou contigo estar, e sem palavras vou continuar O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo virá A tempestade logo vai passar, mas o meu barco não vai naufragar Ele balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar Ele fez o mar Ele fez o machado nadar, abriu o caminho no meio do mar Só Ele é Deus no céu e na terra, e também no mar A tempestade logo vai naufragar A tempestade logo vai passar, mas o meu barco não vai naufragar Ele balança pra lá e pra cá Ele balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar Ele fez o machado nadar Ele fez o machado nadar, abriu o caminho no meio do mar Só Ele é Deus no céu e na terra, e também no mar Ele fez o machado nadar A tempestade logo vai passar, mas o meu barco não vai ter Ele fez o machado nadar deck Ele fez o machado nadar Ele fez o seu machado над P birdo Ele fez o nosso machado na terra Ele fez o machado高